Pessoal, pessoal, o almoço já tá pronto. Ai, adoro o almoço. O que você não fez agora? Fiz agora, você tá comendo mesmo? Opa, vou comer agora. Tá bom. Pessoal, hoje eu vou sair de férias. Sério? Sim. Gente. Saúde, gente. Eu sei que alguém tá doente. Nossa, que não é. Eu vou sair de férias. Eu vou sair de férias. Ai, o papai vai sair de férias mesmo. Ele só vai viajar por um dia. Eu sei disso, filho. Vou pegar a mala pra você. Ai. Irmã, 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 irmã. Oi, irmã. Cadê a mala do Tom? Ai, irmã. Tá aqui, ó. Tá aqui está a mala do Tom. Essa mala que é do Tom. Essa é a mala do Tom. Ah, tá. Desculpa. Tom, pode viajar. Claro que eu posso. Eu vou sair de férias. Irmãozinho, cadê o papai? Não sei, irmãozinho. Deve ser que ele tá no trabalho. Eles foram viajar, crianças. Sério disso? Sim. Ele foi viajar porque ele tava de férias. Tia, sai disso. Eu vou jogar um pouquinho de tabuleiro. Eu vou pegar meu tabuleiro. Ô, sabe o meu castelo daí? Eu vou jogar minha bola. Eu vou ficar na caixinha. O quê? Mamãe, o papai esqueceu da bolsa dele de viagem. Meu Deus. Acorda isso pra minha irmã. Calma aí. Irmão. Então esqueceu a mala dele. Meu Deus. Como ele poderia fazer isso? Ai, Beca. Para com isso. Meu Deus. Se eu esquecer a mala dele. Antes. Gente, eu cheguei. Eu cheguei. Ai, mas eu estou muito de férias. Su, você esqueceu a sua mala. Não, eu deixei ela que eu não quero não. Ah, tá.